Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é do canal Miranda USA Miranda vai trabalhar hoje com um amigo meu Ele estava sem ajudante para trabalhar, o Miranda é profissional O Miranda ligou para o meu cunhado, o meu cunhado falou para mim Não, eu vou ajudar ele até de ajudante, não agarra com isso não Me paga tanto, está bom para mim, eu vou com ele Mas olha o horário que o cara falou para mim Depois que eu falei isso Para mim passar em casa, para me pegar 4 e 10 da manhã Eu não vou poder filmar dentro da firma Que ele falou que não pode filmar aqui dentro dessa firma aqui Que é uma firma que tem aqui em Parvó, hoje tem uma firma Teve tempestades de vento ontem Muito vento, muito vento, muito vento ontem Aí deu o negócio de querendo furar campo Vou te mostrar a caminhoneta aqui por cima, vou mostrar de dia Só estou fazendo agora para vocês verem que a boca é quente Olha aqui a caminhoneta Essa é a caminhoneta aqui que eles trabalham puxando o granito Essa aqui é a caminhoneta que eles trabalham puxando o granito Pessoal, caminhonetona aí Aqui é o trailer, de dia vocês vão ver Olha o trailer, olha o carrinho aqui para facilitar para você puxar os granitos Ali o estepe, achei que não andava, mas tem um estepe aqui As cubas estão aqui do serviço que já vai fazer Dos lavatórios O Edwonder ele já trouxe, que eu não perguntei Olha a caminhoneta que puxa aqui, uma silverada Ali está fechado Ele não é o dono do serviço Ele também é funcionário, ele estava me falando Mas eu vou estar mostrando que tipo de caminhoneta Que eles estão trabalhando aí na marmoraria Já saíram as três equipes que eu vi aqui Dessa aqui Então deve ser umas cinco ou sete equipes Dessa ou mais Eu vou perguntar para ele depois quantas equipes são Mas o Miranda Aqui na frente da empresa quase cinco da manhã Gelado Ah não, cinco e dez da manhã ele pegou eu Não foi quatro da manhã Quatro da manhã foi o horário que eu levantei Cinco e dez da manhã O horário que ele me pegou na frente de casa E vamos ver até que horas vai ser o dia de ajudante Né, estou indo aí a A 150 dólares E vou falar o horário que vou terminar Para vocês verem que não é bem assim O cara fala, ah ganha quinze dólares A hora Não é quinze dólares a hora porra nenhuma não É a hora que terminar o serviço E servir E o Atacão diz que é cinco cozinha para montar Então não vai ser bem assim para chegar cedo Nós estamos em Murubit, Charlotte é Murubit De duas horas e meia a três horas de viagem Para ir e para voltar Já são cinco horas Então essas cinco horas você tinha que ter já ganhado E você não ganha, você só ganha a hora trabalhada Então vocês tomam cuidado com os Estados Unidos Mas eu vou estar falando e mostrando para vocês aí o serviço Não esquenta a cabeça Miranda é louco Miranda vai para mostrar para vocês Miranda vai estar aí fazendo Essa é a minha surpresa Que eu vou estar trabalhando com várias pessoas agora aqui dentro da cidade Quando estiver viajando Para mostrar para vocês a vida dia a dia de um migrante dentro dos Estados Unidos E desmentindo alguns youtubers aí que ficam falando que é a coisinha facinha aqui E aí pessoal Opa, deixa eu arrumar aqui É do canal Miranda USA Estou indo com o rapaz Não estou indo como profissional Estou indo como ajudante Eu sou profissional em marmoraria Para ele conhecer meus serviços Enquanto eu pego mais mudanças Eu tenho algumas mudanças agendadas Mas o prazo é longo E o Miranda não gosta de ficar parado Eu vou estar fazendo manutenção aí nos meus caminhões No treino Aí o meu cunhado não pôde vir Porque ele pegou outro serviço em outro lugar Mas eu vou mostrar aqui para vocês Olha a caminhoneta Que os caras trabalham aqui no mármore e granito Mas ele também é funcionário do outro cara Mas um passa para o outro O outro passa para o outro E acaba no funcionário Estou indo por trabalhar 150 dólares um dia Estou indo com 5 cozinhas São 5 cozinhas Você pode contar aqui Esses tampos grandes são a ilha Olha o tamanho disso aqui 1, 2, 3, 4, 5 Então são 5 casas Se são 5 casas São 5 lavatórios Cada caixa tem 3 cubas Aqui de louça Então aqui tem 4, 5, 6 6, 7 3, 2, 7 21 banheiros Para colar cubas Que aqui vão sem as cubas E fora as 5 cubas da cozinha Para colar também Que não é igual a gente que cola aí no Brasil Leva colado Só que aqui a produção Esse aqui o nome aqui é Brexpress que eles falam Isso aqui vem da China já Pulido e pronto Dentro da produção Agora os tampos Eles cortam aqui e pule Então não tem que ficar engrossando Igual dá muito trabalho aí no Brasil Só que aqui é mais pesado Que é 3 centímetros O nosso é 2 E engrossado a ponta Só que como ele é 1 centímetro Pareio de fora a fora Ele acaba sendo mais pesado Mas olha aí o peso Olha o jeito que está torto isso aqui Eu nem vou falar nada Né? Mas ó Olha Olha para vocês verem O eixo aqui Como que está Olha os pneus Eu acho que põe o peso no meu trailer Mas olha aí Olha o pneu aqui Então para vocês verem Eu levantei 4 horas da manhã Para poder se arrumar Que 5 e 10 ele ia pegar 4 Não é 4 horas não 4 e 40 Que eu levantei meio corrido Passou em casa para pegar Eu falei não Eu não vou com meu carro Até a sua casa Por esse valor Você tem que me pegar em casa Então você tem que Estar tratando tudo aqui Né? Mas foi tratar Eu tratei tudo com o menino Né? 5 e 10 ele me pegou Agora aí são 8 e pouco E nós temos 2 horas e meia Até Morubite De Charlotte A Morubite De 2 horas e meia A 3 horas Depende do endereço lá Para aí Nós vamos chegar lá Quase meio dia Com tudo isso aí De serviços Creio eu Que vamos ver Se até as 6 7 horas da noite Termina Aí são mais 2 horas e meia 3 horas Para voltar para casa Vou estar dizendo Para vocês Quanto tempo Leva Para mim ganhar Esse 150 dólar Para vocês Não pôr na cabeça Igual os youtubers É 15 dólares a hora Não O teu dia Você fala que é o dia Mas o dia aqui Muitas vezes começa muito cedo Termina muito tarde Então você tem que A pessoa aí A maioria aí Alguns ficam enganando Os youtubers Ficam enganando Ah que é maravilha Que não sei o que Mas quem ganha 150 dólares Aqui de ajudante Não é muito dinheiro Você tem que trabalhar Todo dia A esposa tem que estar Trabalhando Para poder ajudar Para pagar o aluguel Porque senão Você não dá conta Não dá conta De pagar as despesas Ou tem que ser igual O Miranda Tem o seu serviço Por conta Que pega direto Com o cliente Mas também Dá uma pausada Entre um cliente E o outro Né E você tem que Trabalhar com os outros Agora eu comecei Fazer isso Para mostrar Para vocês Como é trabalhar Com pessoas Diferentes De um lado Para o outro Né Até chegar Meu work permit Mas mesmo assim Eu vou continuar Com mudanças Com alguém Trabalhando com Caminhão Com a Carga Ou com a Fênix É Se for da vontade De Deus Né O meu plano Muitas vezes Não é o plano De Deus Para a minha vida Porque você tem Que colocar Deus Em primeiro lugar Para poder Estar te orientando E caminhando Nesse lugar aqui Que muitas vezes Você larga O teu serviço Bom Aí no Brasil E tal E vem para cá E as coisas Para encaixar Até dar certo Não é fácil Eu estou quase Um ano Esperando Meu work permit Está marcando Meu green card Daqui a 4 meses E diz Que de uma hora Para outra Está para chegar Meu work permit E meu social Que daí eu consigo Ir lá Tentar tirar Minha CDL Para ir para a carreta Para ter serviço Todo dia Então aqui É uma luta Então vou estar Mostrando para vocês O que é Trabalho aqui Nos Estados Unidos Mas olha só Para vocês Verem O tamanho O tamanho Eu digo O tamanho Dos tampos Que eu vou pegar Engrossado Com o menino Já peguei Já coloquei Batindo o cavalete Para o outro Olha aí A serramenta Aí ó São 5 cubo inox Aqui é um gerador Aqui tem a serramenta Tem aí a serramenta Do dia a dia Aspirador Mas são São casa Em construção Agora entra O marmoreiro Que já lá Está os gabinetes Montados Entra aí O marmoreiro Para instalar E vou mostrar O carrinho deles Olha o carrinho Para carregar a pedra Vou estar mostrando Lá na hora Também Para vocês Dão uma olhada Mas aí ó Olha a caminhoneta Essa aí É uma Silverado Uma silverado Puxando aí Dá até dó Eu tinha uma frontier Também que eu carregava Mas essa silverado Aqui eu acho Que estava na praia Porque olha Para vocês verem Aqui Está apodrecendo Tudo aqui Aqui ó Então é uma caminhoneta Que estava na praia Caminhoneta bonita Confortável Mas é do patrão Do rapaz E o rapaz Agora em fevereiro Está indo embora Para o Brasil Vocês vão estar Eu vou estar Fazendo aí um vídeo Com ele E vou estar mostrando Para vocês Agora agora Miranda vai estar mostrando A surpresa dele Para vocês Essa surpresa Vai machucar o Miranda Porque o Miranda Vai se meter Mexe com um monte de coisa Vai se meter no pesado Aonde for Ele vai estar mostrando Para vocês Não perca Aqui no canal Assuntos diferentes Para vocês Verem O dia a dia De um brasileiro Nos Estados Unidos Lá vai Deixa o like Compartilhe E se inscreva No canal Tchau